Olá pessoal, tudo bom com vocês, pimpouros? Hoje a Tia Gisela separou a folha número 46. Essa folha, vocês irão colocar o nome, tá? Já botei aqui, ó, Gisela, pode pedir ajuda do adulto e a data. O que vocês irão fazer nessa folha? Essa folha aqui tem vários desenhos, tá vendo? E quadrados embaixo. Esse aqui é o arco-íris, o elefante, a ilha, a onça, o urso, estrela, ônibus, árvore, um, igreja, índio, escova, unicórnio, olho e abelha. Vocês irão colocar a letra inicial de cada figura, imagem dessa aqui. Vamos começar? Que imagem é essa? É do arco-íris. Então, começa com a letra A. E aqui? É o elefante. Começa com a letra E. Essa aqui é a ilha. Começa com a letra I. Essa aqui é a nossa onça. É a letra O. Esse é o urso. Esse é o urso. Letra U. A nossa amiga estrela. Ônibus. Árvore. Muito bem. Que numeral é esse? É o numeral 1. E ele começa com a letra U. Essa aqui é a igreja. Olha aqui, ó. A cruz aqui em cima. Então, ela é igreja. Esse é o parabéns. O índio. Começa com a letra I. Escova. Esse é a unicórnio. Começa com U. Parabéns. Esse é o olho. E essa aqui é a nossa abelha. Agora, eu quero ver o de vocês, hein? Um beijo.